O requerimento da sessão foi feito pelo senador Flávio Arns. O parlamentar explicou que é preciso fazer um balanço. O Plano Nacional de Educação, que completa oito anos no final deste mês, definiu dez diretrizes para guiar a educação brasileira durante o decênio 2014 e 2024. Também foram estabelecidas 20 metas a serem cumpridas nesse período. Arns falou sobre os prejuízos causados ao sistema educacional durante a pandemia e disse ser necessária a criação de um Pacto Nacional pela Educação. Pacto esse que envolve o compromisso dos três poderes, nos três níveis da federação, em conjunto com a sociedade civil organizada e a comunidade escolar. Nesse Pacto Nacional pela Educação, as metas do PNE devem servir como norte do planejamento estratégico e educacional, apesar das adversidades do cenário atual. Os representantes do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, falaram sobre as ferramentas utilizadas para acompanhar o PNE e sobre o relatório de monitoramento que é apresentado pelo INEP a cada dois anos. O cumprimento das metas do plano de educação só acontece quando a gente tem um esforço que já diz o artigo 211 da Constituição, que o Estado, os municípios, o Distrito Federal e a União vão trabalhar em regime de colaboração. Então, nós não podemos deixar nenhum município para trás. Precisamos olhar também para esses planos de educação, para que a gente possa olhar para o Plano Nacional de Educação e verificar a efetividade, então, do cumprimento de suas metas. 41 indicadores permitem esse acompanhamento. Cinco chegaram a 100% de execução. 35 desses 41 indicadores têm nível de execução menor do que 80%. E por que eu cito 80%? Porque estamos no oitavo ano do PNE. Então, isso significa, senador, que a obra está pela metade. Se tínhamos como expectativa ter mediana igual a 80%, temos mediana igual a 39%. Dois aspectos fundamentais, a educação brasileira de perspectiva histórica tem crescimentos significativos que devem ser comemorados, mas a execução do PNE é insatisfatória, estando a metade daquele nível desejado. Os participantes também falaram sobre as dificuldades de concretização das metas do Plano Nacional de Educação, da necessidade de efetivar os objetivos e dos obstáculos que ainda precisam ser superados no rumo à implementação de uma educação de qualidade. Eu queria dizer que a gente chega ao final do nosso Plano Nacional de Educação precisando construir um novo plano que olhe para esse cenário difícil que a gente está vivendo e que, não por conta do descumprimento desse cenário difícil, não seja ousado o suficiente para que a gente, de fato, garanta o que está previsto na nossa Constituição Federal em termos do direito à educação. Mesmo diante da apresentação do INEP, como da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o fato concreto é que o plano vem sendo descumprido. Quando uma criança não tem acesso à creche, para a sociedade é um número. Para aquela criança é um impacto terrível para a vida dela. É muito importante que o Senado Federal faça uma mobilização da sociedade para que a gente possa, de fato, assegurar o direito à educação de qualidade para todos, sem que isso nos leve a uma proposta irresponsável, irrealista e que faça o Brasil perder mais ainda do que já perdeu nesses últimos anos.